Alô galera da Nova Brasil, eu sou a Felipe Cato e sou aqui para contar 5 curiosidades sobre mim. Não que elas sejam muito importantes, mas vamos lá. Primeira curiosidade, eu sou uma pessoa trans não binária, significa que eu sou uma pessoa fora dos extremos binários, ou seja, uma coisa nova futurista do século XXI, pesquisem e aprendam. A segunda curiosidade é que, na verdade, eu sou filha da Zélia Duncan. Quem não percebeu aqui no vídeo pode falar, na verdade não sou filha, mas gostaria de ser, porque nós somos idênticas e ela é muito minha amiga e eu amo muito a Zélia. Aliás, a gente tem um feat juntas, chama Só Por Ti, lá nos meus perfis de Spotify e YouTubes, está lá para vocês curtirem as gêmeas, mãe e filha cantando juntas. A terceira curiosidade é que, apesar das pessoas acharem que a minha maior influência musical é o Ney, na verdade não, a minha maior influência musical é Cassia Heller. Também era, supostamente, uma pessoa não binária, que eu amo demais e eu aprendi a tocar todas as músicas da Cassia Heller no violão. Quando eu me apresentava nos bares, eu só cantava Cassia Heller, eu sabia o acústico dela de trás para frente. Inclusive, tive em 2014 um show em homenagem à Cassia Heller, que foi um sucesso de viajar o Brasil todo, muito chique, e gostaria muito de fazer esse show de novo. A quarta curiosidade é que eu sou gaúcha de Lajeado e, apesar de ter nascido nessa bela cidade, eu só fui conhecer ela em 2018, porque a minha mãe já morava em Porto Alegre, quando engravidou de mim, e quando ela sentiu as dores do parto, ela pegou um carro, insana, e foi para a cidade dela, que era Lajeado, ali perto de Lajeado, para parir num lugar que ela conhecia. Então, ela me registrou numa cidade que eu nunca morei, e eu sou uma pessoa de Lajeado sem nunca ter vivido lá, e isso é estranho para caramba. Minha quinta curiosidade, que algumas pessoas sabem, que me seguem no Instagram, é que eu sou mãe de um cachorro e três gatas, e eles convivem harmoniosamente no meu lar, e eu sou completamente obcecada por eles, e essa é a razão do meu viver, são esses animais, e nada além disso, além da arte, que também é importante para mim, mas os meus animais, amores, não tem nada mais importante para mim do que eles. Faro Nova Brasil, valorizando a nossa música. Oferecimento, Alta Fonte, uma verdadeira parceira da música independente. Alô, alô, vocês que estão aqui acompanhando o canal da Nova Brasil FM no YouTube, eu sou Fabiane Pereira, essa semana, quase véspera de Natal, eu estou recebendo ela, maravilhosa, cantora, compositora, editora, atriz, quase uma ébica amargo contemporânea. Felipe Cato, seja bem-vindo ao canal da Nova Brasil FM. Alô, gracinha, tudo bom, minha criança? Maravilhosa. Por que eu disse que você é quase uma ébica amargo? Primeiro, porque você ainda não está loira, tá? Então, quando você se assumir loura, aí vai ser quase uma ébica amargo mesmo. Não me provoca, hein? Eu queria falar desse projeto, super vitorioso, que você criou, idealizou, editou durante a pandemia e que hoje ganhou os palcos. Conta pra gente um pouquinho o que foi a Cato Live Love, Love Live, enfim, conta pra gente o nome do projeto. Love Cato Live foi a figura que eu tive quando rolou a pandemia e fiquei isolada, eu precisava de uma intervenção com o público, senão eu ia surtar e o público também estava surtando. Então, todas as quintas, às meias, eu estava no meu Instagram, com o meu bom videoquê no computador mesmo, no YouTube, e ficava jogada dentro com as pessoas, conversando no chat, bebendo, bem louca e cantando no karaokê, sem nenhum filtro, errando, acertando, atendendo pedido, lendo, sei lá, dicas, tudo. E aí, isso foi tão legal que, em 2021, virou uma série de sete episódios pro YouTube, que foi dirigida por mim e pela Ju Robã, minha sócia na Maison Cato Robã, e a gente acabou mergulhando nesse universo que era performance com moda, com estética e o karaokê, uma coisa muito maluca que deu certo e que virou uma coisa nossa. E, claro, que depois que a gente ficou todo esse tempo na pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi querer levar essa ideia pros palcos, porque foi tão gostoso trabalhar com as pessoas, que eu acho que era uma maneira da gente agradecer as pessoas cantando, cantando o que elas queriam ouvir e, principalmente, celebrando esse encontro que é uma festa, que tem a pretensão de ser apenas uma festa e nada mais, e que é pra gente se divertir agora que estamos vivas, né? Eu acho que isso é uma excelente maneira de comer. Graças a Deus e graças à ciência, né, Cato? A gente tá falando aqui... Graças à ciência. A gente falou bastante no programa, que já tá disponível no Spotify da Nova Brasil FM, sobre a sua trajetória. Você tem quatro discos lançados, você tem um disco pra sair de inéditas. Você tem algum arrependimento nessa sua carreira, que você teve que aprender a fazer muita coisa na marra? Mas eu acho que, assim, tudo que eu fiz na minha carreira foi, assim... Eu tenho dez anos de carreira, só que, amiga, nós somos jovens, eu tenho 34 anos. Eu acho que, assim, esses dez anos foram de um aprendizado. Fala só a sua idade, tá? Não fique jogando pra mim pra eu falar a minha idade. Só fala... Somos jovens. Não, você é uma garota. Eu nem lembro quantos anos você tem, mas somos jovens. Mas nós somos da mesma geração. Porque, assim, eu acho que eu tô na vida pra ser aprendiz, tá ligado? Eu gosto desse lugar. Eu tô sempre aprendendo coisa nova, eu gosto de, tipo, mudar, eu gosto de encontrar parcerias, eu gosto de pesquisar. Esses dez anos, pra mim, foi um presente, porque eu mudei muito, o meu som mudou muito, a minha voz mudou muito, eu aprendi muito com os meus parceiros, eu aprendi muito com as circunstâncias, eu aprendi muito com a vida, e hoje eu sinto que tudo que eu sei foi fruto dessa parada. Então, eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz, não tenho nenhum arrependimento. Eu acho que tudo que eu fiz foi maravilhoso, entendeu? E mesmo quando eu caguei no maiô, eu caguei no maiô com estilo. Eu acho que ter estilo, Amorê, é a coisa mais importante do mundo, porque errar, todo mundo erra. Agora, estilo, só as bonitas têm, entendeu? Só as poderosas têm, e nós somos assim, né, Amorê? O negócio é a gente gostar de quem a gente é. É isso aí. O que a pandemia te deu e o que a pandemia te tirou? Eu acho que a pandemia me tirou vidas de pessoas... Acho que, para mim, a pandemia tirou vidas preciosas de pessoas próximas, tirou várias ilusões sobre o lugar que a gente vive, sobre o momento histórico que a gente vive, sobre as nossas relações de desejo com a realidade, sobre as nossas ideias de sucesso e toda essa parada. Eu acho que a pandemia me tirou coisas que não me fazem falta. Eu acho que é nesse lugar. E a pandemia... Você me pergunta também o que ela me deu ou só o que ela me tirou? O que ela te deu e o que ela te tirou. Claro que eu quero saber o que ela te deu. Não, e ela me deu... Eu acho que a pandemia me deu o crescimento. Acho que eu me senti... Eu acho que eu cresci. Eu acho que foi isso. Acho que tem aquele momento que a gente faz uma... É um rito de passagem, né, Fabi? Eu acho que isso acontece na vida, assim. A pandemia foi ali um momento dramático da minha vida, dramática, de um rito de passagem que é inevitável para todo mundo que vive. Eu acho que também ela me deu essa sensação bonita de pertencimento diante de uma tragédia tão grande. Eu que sempre me senti tão estranha, tão diferente, tão não pertencente a lugar nenhum. Sempre achei que eu estava num lugar estranho, de não lugar, assim. Me deu uma sensação de comunidade, de pertencimento, de força, de que as pessoas estão ao meu lado, que eu posso contar com a minha comunidade, que eu posso contar com os meus amigos, que eu posso acreditar na ciência, que eu posso acreditar nas minhas ideias, que eu posso levar isso a cabo, que eu posso, tipo, dar o meu sangue por essas ideias, e que isso é uma coisa que me faz bem. Eu acho que a pandemia me trouxe muito essa noção de que a realidade que a gente pisa, a água que a gente bebe, o sono que a gente dorme, o contato com o nosso trabalho, que é aquele trabalho do vou ali, eu gravo, eu pego, eu monto, eu bordo, eu posto. Aquilo ali, para mim, é muito mais importante que esse mundo do culto à imagem ou do desejo, e que é tão ilusório, né? Que as pessoas pensam muito na nossa profissão, né, Fabi? Em números. Eu acho que isso é uma coisa muito aldeira, assim, é uma coisa que acabou para mim. E eu estou muito aliviada, porque eu sempre fui uma pessoa, assim, com valores internos, que eu sempre lutei para ser uma pessoa que foge desse lugar escroto, assim, e eu acho que deu certo, assim. Esse senso de comunidade, de pertencimento, me trouxe uma sensação muito boa de gostar de quem eu sou e gostar do que eu penso, do que eu pratico, porque, diante de tanta merda que a gente vê, eu aplaudo, tenho muito prazer em ver os meus colegas que se posicionam politicamente. Eu aplaudo todo mundo que está aí fazendo arte, sobrevivendo. Eu acho isso de uma garra, eu acho isso de uma beleza que realmente, tipo, é muito bonito ter essa... Sei lá, ver a beleza da vida, da sobrevivência, da dignidade, né, das pessoas. De uma grandeza, né? Ô, Felipe, o que você acha que, mercadologicamente, tantos artistas, todos nós, né, todos os profissionais que trabalham no ecossistema da música, tivemos que nos adaptar, tivemos que fazer muitas restrições. Mercadologicamente, o que você acha que a gente leva? O que você acha, quais os formatos, o que você acha que a gente permanece, mesmo voltando, teoricamente, às atividades normais? Eu acho que a pandemia, ela foi uma revolução estética. Eu percebo claramente que a gente tem um lugar para outro esteticamente como cultura. Então, acho que a gente está vivendo uma nova etapa da cultura. Sabe quando você tem aqueles cortes, assim, da moda, o corte do comportamento, o corte do gênero, o corte do papel da mulher na sociedade, o corte do papel da cena LGBTQI na cidade, os questionamentos filosóficos, sociais? Eu acho que isso respingou na arte de um jeito muito grande. Eu acho que a gente está vivendo agora um mundo de vários artistas, de uma pulverização, de uma coisa de... O reencontro, eu vejo, a gente vivia num lugar assim. Tinha um artista com muita gente para ver aquele artista. Eu acho que agora são vários artistas encontrando o seu público e fortalecendo a sua rede mais íntima, menos é mais, simplicidade num lugar assim, até como ideia. Eu acho que coisas ostensivas em 2021 já ficaram feias, né? Eu acho tão bonito que o raio encafonizador é bom também, porque ele bota as coisas numa nova perspectiva. E eu acho que sempre que a gente tem uma virada de época, tem coisas que a gente abandona e tem coisas que a gente abraça e celebra. Então, eu acho que agora é o momento que eu vejo os artistas fazendo, produzindo seus álbuns, os artistas gravando nas suas casas, os artistas colaborando com fotógrafos, designers e videomakers para fazer seus clipes, seus vídeos. Eu vejo artistas agora entrando em tour juntos, eu vejo festivais mais embasados numa coisa de uma economia colaborativa, eu vejo uma preocupação em ter consistência na parada de tu ter... de não só ser uma coisa para gringo ver assim, mas de tu ter que responder de verdade as propostas de contrapartida social dos projetos de inclusão. Eu acho que isso foi muito importante, porque eu acho que a gente está entrando numa época, numa década, principalmente agora, na década de 20, da inclusão e que a beleza vai ser a gente poder celebrar celebrar essa cultura que precisa emergir, que é uma antítese à cultura massificada, à cultura patriarcal, à cultura de uma monocultura baseada em ideias velhas que não têm nada a ver com a gente. Então, acho que foi isso que a pandemia deu uma revolucionada no mercado. Eu não sei como o mercado vai reagir, o mercado sempre dá um jeito, também cansei um pouco dessa ideia. Eu acho que o artista do século XXI tem que pensar um pouco menos no mercado e mais no conteúdo que ele está entregando na arte que ele faz. A gente voltou para esse lugar. 2022 está aí. Natal é semana que vem. 2022 é daqui a esse dia. Luz, 2022! O que você espera desse ano novo? Eu acho que 2022 vai ser um ano de reencontro de palco e a gente vai se curtir muito, eu e você, a gente vai ficar muito louca. Então, se alguém vir, eu e Fabi Pereira caídas no chão um dia no meio da rua, somos nós mesmas. Não fotografe, não corte nas redes. Mas chama a Samu porque são elas mesmas. Cato, chuva de arroba. Passe para os nossos ouvintes todos os seus arrobas, endereço do YouTube, endereço do Instagram, tudo, tudo, para que eles consigam te acompanhar também fora do rádio. broguerinha, broguerinha, arroba Felipe Cato no Instagram. Gente, antes de qualquer coisa, Felipe é F-I-L-I-P-E, tá bom, gente? Desculpa. Cato, C-A-T-T, ó, meu nome é estranho mesmo, tá tudo bem. É Felipe Cato, arroba Felipe Cato no Instagram, arroba Felipe Cato no Twitter, Felipe Cato no Facebook e barra Felipe Cato oficial no YouTube. Me sigam no YouTube que lá tem vídeo sempre e tem live, tem clipe lá. Tá babado esse YouTube, né? Tô amando. Te amo, feliz ano novo. Te amo, Cícero. Volte sempre, volte sempre. A Nova Brasil tá de portas abertas. Semana que vem, eu não volto não, viu? Semana que vem eu tô no rádio, mas eu não tô aqui no canal. mas daqui a duas semanas eu volto, volto com novos quadros, eu volto com novos artistas, com novas perguntas. 2022 é um ano pra gente celebrar a vida. Muita prosperidade pra todo mundo, Feliz Natal e até ano que vem.